Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar o projeto da movimentação Core XY. Então se liga no vídeo. A série Revolution 3D é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetsoluções.com.br Acesse o item loja virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site johnnycnc.com Acesse o item loja virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. Ao visitar o site dos nossos patrocinadores, informe que você viu no canal Atividade Maker. Bom pessoal, um recado rapidinho para vocês. Entre lá no Facebook e vai no grupo Atividade Maker. Entre lá no grupo, participe do grupo, porque lá a gente vai tirar dúvidas da Revolution 3D e da Revolution 3D. Então entra aí, o link está aí embaixo no vídeo e na descrição do vídeo também. Então entra lá e faça parte do grupo Atividade Maker. Vamos agora continuar com o vídeo. Bom pessoal, então esses aqui são os elementos, os modelos que eu já peguei. O que eu fiz agora? Peguei também um parafuso e peguei o hotend. É o mesmo processo. Vai lá no 3D Warehouse, obter modelos e procura. Parafuso M5, o hotend no modelo V6. Esse daqui é o modelo V6. E aqui é só um parafuso. Parafuso Allen M5. Então agora a gente já tem os elementos para poder substituir. Então vamos lá, vamos para a parte legal agora. Que é colocar os nossos elementos em 3D no lugar desses esboços aqui. Vamos pegar aqui o trilho. Então ó, coloquei o perfil ali no lugar correto. Vou selecionar aqui o esboço que eu tinha do perfil e vou apagar. Aqui eu posso apagar essa junção aqui. Vamos agora duplicar. Duplicar não, vamos pôr no tamanho primeiro, né? Vamos ali na parte de trás. E vamos colocar o perfil no tamanho do projeto. Pega aqui no meio e encosta aqui. Pronto. Vamos apagar esse aqui. Agora que ele está no tamanho, vamos duplicar e colocar lá na outra lateral. Pega aqui na ponta e coloca no lugar correto. A gente pode apagar isso daqui. Vamos apagar agora o esboço do perfil que a gente tinha feito. Agora vou pegar um perfil, vamos duplicar, vamos girar e vamos colocar no lugar correto. Aqui na frente. Vamos apagar aqui o esboço. E vamos colocar na medida correta. Marca o perfil, pega o ferramenta de escala e vamos colocar aqui ó, pra ficar alinhado. Agora vamos passar esse daqui lá pra trás também. Só duplicar, jogar lá no fundo. E conectar aqui no lugar correto. E vamos apagar o esboço do perfil. Então temos aqui já o quadro. Vamos pegar agora um outro perfil, duplicar. E vamos rotacionar. Noventa graus. E vamos colocar aqui ó. Na coluna. Faz a mesma coisa pra todos os lados, pessoal. Então é só marcar. Vamos apagar isso daqui, esses bolsos que não precisa. Vamos colocar lá. Dá um zoom. Já encaixou. Beleza. Agora eu vou marcar os dois. E duplico de uma vez. Duplico os dois e encaixo lá. Colocou ali, encaixou. Beleza. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos marcar as quatro colunas. E vamos subi-las. Uns 10 milímetros. Uns 100 milímetros, né? 10 centímetros. Beleza. Então aqui é a estrutura, já com os perfis. Depois a gente coloca as cantoneiras. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos colocar os trilhos. Os trilhos que correm no perfil de alumínio. Só que o trilho, pessoal, nós não vamos colocar o trilho do Y na parte de cima. Nós vamos colocar o trilho do Y na parte de baixo. Então vamos inverter aqui. Vou colocar de ponta cabeça. Para a gente ter acesso aqui à parte de baixo. Vamos colocar aqui na parte de baixo, então, uma marcação, uma linha guia, que a gente já sabia que era de 40 milímetros. E vamos colocar uma aqui para pegar o meio, que a gente sabe que era de 15 milímetros. Vamos agora colocar uma marcação do lado de cá também, de 15 milímetros. Pronto. Temos o meio. Vamos agora pegar o trilho. O nosso trilho. O trilho está aqui. Vamos duplicar. Vamos trazer para cá. Vamos rotacionar o trilho. 90 graus. E vamos posicionar. Vamos girar aqui o trilho, né? Porque ele ficou de ponta cabeça. Então, agora vamos girar ele aqui. Beleza. Vamos pegar essa ponta. Vamos fazer uma marcação aqui, pessoal, no meio do trilho, para a gente coincidir lá com o meio. Então, o trilho tem 12. Vamos colocar aqui 6. Vou fazer um risquinho aqui, só para marcar. Vamos marcar o trilho, marcar o risquinho. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse trilho e colocar ali naquela posição. Então, está aí, ó. O meio do trilho com o meio do perfil. Deixa eu voltar aqui. O zoom foi muito grande. Então, nessa posição distante aqui, 40 milímetros. E, de assim, 15 milímetros. Então, está o centro ali. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Do outro lado, também tem uma distância de 40 milímetros. Então, vamos colocar aqui. 40 milímetros. 40 milímetros. Vamos trazer o trilho até aqui agora, pessoal. Vamos visualizar o trilho, ó lá. Pega o trilho. Ferramenta de escala. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. Pega nessa parte do meio, que é para não distorcer. E alinha com essa guia. Pronto. Com isso, o nosso trilho, se tudo deu certo, tem que medir 500 milímetros. Vamos medir aqui o trilho, quanto ficou. Vamos pegar aqui na ponta do trilho e vamos até a outra ponta. Para verificar, ele tem que dar 500 milímetros. Deu 491. Alguma coisa está errada. Vamos verificar aqui a medida. Nós colocamos aqui 40 milímetros. Será que eu pus errado? Vamos ver. Daqui até aqui, 40 milímetros. Está certo. Então, o erro está lá do outro lado. Vamos lá do outro lado, conferir. Devo ter colocado a medida errada, com certeza, né? Vamos lá. 49. É por isso que está dando erro. Aqui é no 40. Não no 49. 40. Por isso que deu erro, hein? Então, vamos lá. Marcar o trilho novamente. Ferramenta de escala. Vamos trazer o trilho até a linha tracejada aqui, que é a nossa marcação. Beleza. Agora sim, né? Vamos medir daqui. Até a outra ponta. 500 milímetros. Agora está certinho, pessoal. E está no centro, né? O que a gente tem que fazer agora? Vamos colocar o patinho ali. Então, vamos duplicar. Duplicar o patinho. E vamos encaixar. Ele também está de ponta cabeça, né? Porque a gente virou a tela inteira. Então, vamos girar o patinho também. Virou para cá. Beleza. Agora temos que colocar ele no trilho. Opa, deu um zoom muito grande. Vamos voltar um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó. E vamos encaixar aqui, ó, pessoal. Essa ponta. Vamos encaixar aqui, ó. Deixa eu conferir aqui quanto está dando. Deixa eu conferir aqui quanto está dando. 3 milímetros. Está certinho. Então, temos agora o trilho com o patinho, né? No lugar certo. Vamos agrupar esses dois. Eu vou trazer aqui para o lado. Só para conferir melhor. colocar o patinho ali na frente para eu poder ver se realmente está bem encaixado. Vamos ver quanto é que tem. Vamos acertar o centro, né? Vamos pegar aqui a medida. Trazer um pouquinho mais para fora. Se não, não dá para fazer o que eu quero. Trazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quanto é que tem essa abertura aqui. Daqui. 12.2. O trilho tem 12, então tem que deixar 0,1 milímetro de folga. Então vamos colocar 0,1 milímetro de folga. Vamos colocar 0,1 milímetro de folga. E com certeza 0,1 milímetro de folga. E com certeza 0,1 milímetro de folga. Então está bem no centro. Agora temos que subir um pouquinho aqui, porque não está alinhado essa parte. Então vamos pegar a medida daqui aqui, 1,2 milímetro de folga, aqui e aqui tem 1 milímetro de folga. Então, mesma coisa. Vamos colocar uma linha guia, deixa eu pegar como base aqui. Daí daqui para baixo, 0,1 milímetro de folga. Então, essa quina tem que estar ali. Beleza. Agora está no centro perfeito. Está no centro aqui, 0,1 milímetro de cada lado. Então essa é a posição correta. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar esses dois, agrupar, e é esse que eu vou utilizar. Vou apagar aqui, vamos colocar esse no lugar, porque esse ficou certinho. Eu devia ter feito primeiro isso, depois ter colocado no meu perfil, mas tudo bem. Vamos pegar aqui e encaixar. Pronto pessoal, está no centro. Desagrupar. Desassociar. Eu quero mover o carrinho, o patinho, eu quero mover para o centro. Beleza. Vamos agrupar o trilho com o patins. E vamos duplicar lá para o lado de lá agora. Vamos jogar lá do outro lado. Rotacionando a tela, vamos colocar no centro. da marcação que a gente já fez. Vou pegar o centro com o X ali, com a cruzinha das linhas de referência. Olha lá, está bem na marcação. Vamos apagar aqui as linhas. Vamos agora voltar ao normal aqui, a nossa impressora. Desvirando, né? Então está aí, os trilhos na parte de baixo, pessoal. Vamos agora apagar aqui o esboço dos dois lados. Não precisamos mais desse esboço. Eu vou manter só o esboço do patin, só que eu vou remover ele dali, para facilitar a gente projetar depois uma outra peça. Se bem que a gente tem já uma marcação. A gente já tem um outro modelo aqui, que a gente reservou. Então eu vou apagar esse, mas a gente utiliza o outro modelo. Não tem problema. Então vamos lá. Temos a impressora já com o perfil, o trilho na parte de baixo. Vamos posicionar o motor agora, pessoal. O motor, ele vai ficar na seguinte posição. A gente ponta a cabeça. Vamos virar o motor. Girando. Aí. Agora sim, está na posição correta. O cabo do motor é para trás. O motor, ele vai ficar aqui, pessoal. Nessa posição, assim, ó. Vamos remover o esboço que estava ali. Vamos duplicar o motor para o outro lado. Vamos pegar aqui, ó. Na quina do motor. E vamos alinhar com a quina que tem aqui no esboço. Olha lá. E vamos apagar o esboço. Então essa é a posição. Lógico, vai ter uma placa segurando o motor. Ele vai estar alguns milímetros para cima. Mas, por enquanto, ele fica ali. Vamos pegar aqui a polia do motor. Vou trazer ela para cá. Duplicar ela para cá. E vamos fazer o seguinte. Essa polia, ela veio com... Esse exemplo de modelo que a gente pegou. Ela já veio com a correia GT2. Depois vamos desassociar e vamos apagar a correia. Não precisamos da correia agora. Então vamos agrupar novamente. Certo? Então nós vamos ter uma polia do lado de cá. E uma outra polia do outro lado. Então vamos mover essa polia para lá. Duplicando. Só que as correias vão ter níveis diferentes. Uma correia vai estar em um nível. A outra correia vai estar no outro nível. Então nós vamos deixar essa polia desse jeito. E a outra polia nós vamos inverter. Então essa polia aqui, nós vamos inverter. Beleza. Depois a gente coloca ela no motor. Vou puxar aqui mais perto. Nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos pegar as outras polias. Nós temos polia lisa. Polia lisa e polia com dente. Vamos duplicar. Vamos deixar duas aqui. E vamos trazer duas para o lado de cá também. Então vamos lá. Essa correia vai estar no nível de baixo. Porque a polia está com os dentes para baixo. Então ela vai estar no nível de baixo. Ela vai passar reto. Ela vai passar reto aqui. E vai chegar na de cá. Na de cá ela vai chegar na parte que tem os dentes. Então nós vamos deixar uma correia com dente. Na parte de baixo. Vamos ter uma correia com dente. Ela vai dar a volta. Ela vai dar a volta aqui. Na parte de baixo ainda. E vai passar na outra polia. Do outro lado. Também na parte que tem os dentes. Então vamos colocar aqui com dente. Depois que ela passou aqui na parte que tem o dente. Então a correia com o dente. Passou aqui na parte com o dente. E vai passar aqui também. Na parte que tem o dente. Então essa daqui. Vai ficar do lado de cá. Passou na parte que tem o dente. Prende no carrinho. A outra parte da correia. Na parte de baixo. Ela vai vir por aqui. E vai passar nessa polia. Mas vai passar com as costas. Então aqui. É a polia lisa. Vai passar com a parte da costa. Na parte de baixo. E vai ser presa no carrinho. Agora vamos do outro lado. Esse motor. A polia está com os dentes para cima. Então a correia vai estar no nível superior. Ela vai vir no nível superior. Com os dentes. E vai passar aqui. Então vamos ter. Uma outra polia. Também com dentes. Então vamos ter duas polias aqui. Uma em cima da outra com dente. Na parte superior. E ela vai vir para o lado de cá. Também vai passar com a parte de dente. Então vamos ter uma polia também superior. Com dente. Vai vir para o lado de cá. Vai passar nessa polia. Opa. Volta. Vai passar nessa polia aqui. Que vai estar também superior. Com dente. E do lado de lá. Ela vai passar. Por essa aqui superior. Mas lisa. Então essas são as posições. Vamos ajeitar aqui para vocês verem. Vamos ter. A polia do motor. Uma polia lisa. Uma polia com dente. Duas polias com dentes. Do lado de cá. Polia do motor. Uma polia lisa. E polia com dente. E aqui mais duas com dente. E aqui mais duas com dente. Então nós vamos precisar de seis polias com dente. E duas polias lisas. Mais as duas polias que encaixam no motor. Né. Essas de cá são polias que tem rolamento interno. E a de cá não tem rolamento. É presa na haste do motor. Bom pessoal. Vamos agora. Faz o seguinte. Vamos começar a criar. As placas que vão sustentar. Os itens. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse desenho que a gente tinha mantido. De modelo. Eu vou duplicar ele aqui ó. Vou desassociar. E outra coisa. Esses elementos em 3D aqui. Deixam o meu computador um pouco pesado. Ainda mais que eu estou gravando a tela. Então. Vou fazer o seguinte. A gente já colocou o trilho no lugar. Então eu vou apagar isso daqui da tela. A gente já colocou as polias lá. Vou apagar essas polias. O Hotend V6. Eu vou apagar também. Porque a gente não está usando ele agora. Depois a gente. Na hora que for usar. Eu pego novamente. Deixa eu salvar aqui. Para não perder. Então beleza. Vamos fazer a placa que vai. Segurar o motor. Pegar a vista superior. Vamos desagrupar tudo isso daqui. O que a gente precisa? A gente precisa. Para fixar esse motor aqui no perfil. Mas vamos fixar do lado de cá. E do lado de cá. Então vamos colocar aqui ó. Temos 40 milímetros aqui de espaço. Então vamos fazer uma plaquinha. Com 38. Porque vai que o trilho não vem exatamente com 500 milímetros né. Do lado de cá. Eu vou colocar o tamanho do motor. 42.5. Então vamos aqui. Ter as medidas. De 40. Vou desassociar isso aqui. Tirar essas linhas. Vou desassociar isso aqui. Tirar essas linhas. da valência do motor. Tirar isso daqui. Então vamos desenhar aqui ó. Vem aqui. Aqui. Até ali. Esse aqui é o nosso desenho. Vamos tirar essas linhas aqui. Que a gente não precisa. Pra passar o cabo. A gente tem. No nosso projeto. A gente tinha deixado aqui ó. 10 milímetros. Distante o motor do perfil. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui. Vamos fazer um círculo aqui de. Com um raio de 5. E a gente tem aqui. O canto pra passar. Os cabos. A princípio. Eu vou deixar. Esse layout aqui. Eu acho que. Pra começar. Tá bom. Essa placa. Ela vai ter. 6 milímetros. De. Espessura. Então vamos fazer. Uma extrusão aqui. De. 6 milímetros. Então essa aqui. É a nossa placa. Do motor. Como a gente. Vai ter duas. É só. Duplicar. E. A do lado de lá. É espelhado. Então vamos pegar aqui. A ferramenta de escala. E vamos espelhar ela. Pro outro lado. Agora é só fixar lá no nosso projeto. Vamos marcar as duas. Trazer pra perto. Vamos pegar o motor. E vamos fixar o motor. Já no suporte. Fica mais fácil né. É só pegar a quina do motor. E colocar na outra quina que tem ali ó. Agora é só. Selecionar os dois. Agrupar. Vamos trazer aqui agora. E encaixar aqui ó. Lógico que aqui vai ter furo. Pra fixar essa parte aqui. No perfil né pessoal. Com parafuso. Com porca martelo. E ali. A gente consegue passar os cabos ó. Se esse orifício aqui for pequeno. A gente pode depois aumentar. Por enquanto é só o nosso primeiro esboço de peças né. Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Só pegar o motor e encaixar ali. Na nossa peça. Vamos agrupar. Vamos agrupar. E. Posicionar. Vamos virar aqui. Pra poder posicionar corretamente. Pega a quina e encosta ali. Então. Os nossos dois motores ali. Já estão. Com a placa de fixação. Vamos salvar. Agora vamos fazer. Pegar a vista superior. Vamos fazer essa placa. Que vai sustentar. Que vai fixar né. As duas polias. E vai sustentar o trilho pessoal. Então. Vamos pegar aqui ó. Desassociar. Apagar essas linhas. Que a gente tinha feito. De teste. Vamos pegar o trilho. As polias. E. O patinho. Vamos duplicar aqui pro lado. Só pra ficar melhor. Pra trabalhar. Então. O que a gente tem que fazer. Vamos colocar aqui. As linhas. As linhas. De guia. Vamos fazer. Uma placa. Exatamente. Do tamanho. Do patinho. Ela vai ter. Que sustentar. Esse trilho. Vamos colocar aqui. Sei lá. Quinze centímetros. Ela vai vir até aqui. Então. Esse trilho. Vai estar furado. Aqui. Vai estar fixado. Por essa parte. Essa outra parte. Que vai ficar no ar. E vai ser. Fixado. A outra parte. Do outro lado. Por enquanto. Vamos desenhar. Aqui. Só o contorno. Agora. Vamos deixar. Isso aqui. Mais bonito. Né. Pessoal. Então. Vamos fazer. Aqui. Um. Círculo. Aqui. A gente. Tem. Nove. De raio. Vamos fazer. Mais. Um. 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 De raio. E aqui. Vamos fazer. Um. 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 Desassociar, vamos apagar isso aqui tudo que a gente não precisa, vamos deixar só a marca do furo, deixar só a marca do furo ali, aqui é fazer a mesma coisa, desassociar, e vou deixar só a marca do furo, aqui eu vou puxar uma linha reta, do lado de cá vou puxar uma linha reta também, vou desassociar aqui o trilho, vamos remover isso daqui aqui a gente tem o trilho, vamos só arredondar para ficar mais legal, então vamos colocar aqui 5mm para cá, 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 vamos pegar aqui o arco, clicou aqui, clicou aqui, clicou aqui, clicou aqui, vamos apagar isso, patins também, vou desassociar aqui, para a gente manter os furos, vou deixar essa marcação do centro para ficar fácil depois de colocar lá, vou apagar aqui, essa placa vamos utilizar 9mm, aqui, 9mm, opa, vou apagar isso aqui que não vai dar para usar agora, depois eu coloco a marcação, então vamos fazer a extrusão de 9mm, vou ficar um pouquinho mais robusto, para aguentar o peso do trilho certinho, sem dar nenhum problema de envergar, e essa peça aqui vamos duplicar também para o outro lado, e vamos fazer aqui a escala só ir até o número menos 1, que a gente consegue inverter certinho, então temos aqui as duas partes que seguram o trilho, vamos trazer para cá, vamos trazer para cá, vamos virar de ponta cabeça, porque a gente tem que colocar aqui no nosso trilho, e ele está de ponta cabeça, então agora é só posicionar pessoal, vamos pegar aqui um deles, e colocar aqui no nosso patinho, vamos fazer o seguinte, senão eu não vou conseguir achar o meio, vamos fazer uma marcação do meio aqui, vai ficar mais fácil, vai ficar no meio, colocar um risquinho, isso aqui é o meio, beleza, fazer a mesma coisa para o outro lado, pegar aqui o apoio, o suporte, trazer para cá, marcar o meio aqui do patinho, beleza, e aqui vamos colocar no meio também, só por uma marquinha, beleza, marcou, agrupou, tira aqui, e só posicionar aqui agora, no meio, verificando, beleza, está certinho no meio, tirar a linha guia, depois eu tiro aquele risquinho dali, agora vamos voltar a máquina para a posição correta, ela está de ponta cabeça, vamos girar, vamos pegar essa mesa aqui, mesa não né, vamos pegar essa área útil que a gente tem aqui, e vamos abaixar pessoal, porque ela está atrapalhando a gente ali agora, vamos posicionar o trilho, no lugar correto agora, então agora a gente precisa pegar um trilho né, porque a gente não tem mais que eu apaguei, vamos pegar aqui por baixo, o trilho com o patinho, vamos duplicar, vamos girar né, porque eles estão de ponta cabeça, 180, aí, agora a gente tem que girar nesse outro sentido, 180, 180, 180, aí, agora sim, agora vamos posicionar no suporte, traz ele para cá, agora é só regular quanto que ele vai ficar de um lado, quanto vai ficar de outro, eu devia ter deixado a marcação a hora que eu fiz a peça né, mas tudo bem, é só a gente achar o meio aqui, não tem problema, então faltando 9, 4 e meio, falta deslocar ele 4 e meio para o lado, então, é bem fácil ó, vamos vir aqui, vamos mostrar o tipo de deslocamento que a gente quer, que era nesse sentido, e daí vamos digitar 4.5, beleza, então a partir dessa linha aqui, ele saiu 4.5, lá do outro lado a gente tem a mesma linha também, 4.5, então tá no meio, pegou 3 parafusos né, eu não sei se essa distância aqui do trilho que a gente baixou da internet, né, dos modelos tá correta, depois a gente verifica, eu quero que pelo menos três parafusos sejam fixados, qualquer coisa a gente aumenta um pouco essa haste aqui, para que pegue três parafusos. Então, o nosso trilho vai correr por baixo, nossas polias vão estar aqui nessa parte e o motor vai estar de ponta cabeça. Salvar. Agora é o seguinte, o mais importante agora é a gente fazer o alinhamento das duas correias que vão passar aqui. Deixa ele acabar de salvar, vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, vamos visualizar aqui de lado. Então, nós vamos ter... Imagine essa situação aqui agora, pessoal. Temos um motor com uma polia na ponta, essa correia vai vir, vai passar por polias e vai vir até o final e passar por outras polias. Em dois níveis de altura, pessoal. Certo? Então, vamos agora calcular isso daqui para saber quais as distâncias corretas para fixar e para separar uma polia da outra. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais essa parte do vídeo, de mais essa parte do projeto. Espero que você esteja gostando. Deixa seu like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, divulga nas suas mídias sociais e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.